O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta sexta-feira, 4 de outubro. Médicos do setor de doenças sexualmente transmissíveis da UF participam da campanha Telecifilis. Museu do Amanhã entra na era da inteligência artificial e recepciona visitantes com uma simpática robô. Estão abertas inscrições para a segunda edição do concurso Cine Guandu. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Hoje a gente traz uma história muito especial de determinação. Aos 13 anos, ele era ambulante e vendia frutas em sinais de trânsito e bebidas na praia. Criado na comunidade de Manguinhos, ele se formou em gestão empresarial e gastronomia e se transformou num sommelier premiado. A repórter Flávia Espíndola está ao lado do Renato Neves. Bom dia, Flávia. Conta pra gente essa história. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que nos assistem pela TV Alerj. Pois é, o Renato começou a trabalhar em restaurante aos 17 anos de idade. Primeiro como assistente de garçom, depois como garçom. E hoje ele é um sommelier premiado. Renato, conta pra gente como que resolveu apostar nessa carreira de sommelier, né? E como é que um garoto de Manguinhos se tornou hoje esse sommelier premiado? Bom dia, Flávia. Bom dia a todos. Bom, o vinho, ele entrou na minha vida como uma oportunidade. Na verdade, a gastronomia, a restauração, os restaurantes entraram na minha vida como uma oportunidade. Eu comecei, como você bem disse, aos 17 anos, sou filho de uma cozinheira, enxerguei na gastronomia uma porta interessante, enfim, de oportunidade mesmo, pra trilhar uma carreira, pra construir uma profissão. E eu comecei, o meu primeiro passo, né? O passo de formação, ele aconteceu justamente na Fitec. Foi onde eu tive meu primeiro contato com a formação profissional dentro da gastronomia. Como que surgiu esse conhecimento sobre os vinhos, né? Essa vontade de querer conhecer e de buscar esse conhecimento, esses estudos? Porque você é formada aí com gestão empresarial e gastronomia, mas resolveu partir pra essa área dos vinhos, né? Como que surgiu esse interesse? A gastronomia, ela tem três pilares. Administração, culinária e, obviamente, serviço de salão onde o vinho se insere. Na época em que eu comecei, ser sommelier era um caminho, e até hoje é assim, tá? Não mudou. Ser sommelier era um caminho, assim, promissor. E eu fui me especializar, estudei na Associação Brasileira de Sommeliers, estudei em outras escolas também. Sommelier estuda muito sozinho, é um autodidata, não tem como não ser. Enfim, mas eu trilhei também esse caminho da formação profissional em outras escolas como a Associação Brasileira de Sommeliers, onde hoje também sou professor. Agora, pra quem nos assiste, né? Outros meninos aí também com sonhos, a escola técnica, como você falou, também foi fundamental nesse processo, né, Renato? Fundamental, fundamental. E a gente precisa fortalecer essas iniciativas, precisa fortalecer a estrutura educacional e profissional no estado do Rio de Janeiro. A gente tem muito talento pra mostrar, tem muita gente boa buscando essas oportunidades. E é, deixo aqui o meu recado também pra todo mundo, que todos os meninos e meninas que querem seguir, enfim, construir suas carreiras com primor. Tem que ter dedicação, tem que se dedicar mesmo, se jogar, mas obviamente também tem que ter essas oportunidades. E a FaiTech, ela foi fundamental na minha vida, como outras escolas também. É sempre importante frisar que acho que é o caminho, né? É, educação é o caminho, né, Renato? É você buscar esse sonho aí e se dedicar a ele, né? Agora, eu queria te perguntar, o que você considera que hoje ainda afasta, talvez, o brasileiro de ter uma relação melhor com o vinho? O brasileiro, o carioca especificamente, é muito boêmio, gosta muito da cerveja. O que você acha que talvez ainda afaste o brasileiro do vinho especificamente? Flávia, por incrível que pareça, não é uma imagem que a gente tem com tanta facilidade, com tanta clareza, mas o consumo per capita de vinhos no Rio de Janeiro é um dos mais altos do país. Mas a gente ainda tem uma questão cultural no país inteiro, não só no Rio de Janeiro, né? O vinho, ele não fazia parte da nossa vida e hoje, com a velocidade da informação, conforme as pessoas vão conhecendo, consumindo conteúdo na internet, o vinho tem se aproximado um pouco mais. A tendência é uma tendência de crescimento, mas ainda acho que é uma questão cultural mesmo, um pouquinho de medo, de receio do consumidor que não quer se aproximar, enfim, que não tem a segurança para escolher o vinho. Mas isso tende a mudar em breve. Agora, o Brasil também tem bons rótulos, acredito eu, a região sua, acho que é muito famosa nesse quesito, mas você acha que o Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro também está aí com um caminho promissor? Sim, com toda certeza. Não só o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas Gerais, o Sul tem a tradição, é o grande polo produtor nacional, mas a Serra Fluminense tem despontado como um dos grandes terroais brasileiros. Muitas vinícolas, muitos projetos jovens ainda que estão iniciando aqui na Serra Fluminense, com um grande potencial de turismo também, o enoturismo. Então, eu acredito que em pouquíssimo tempo a gente vai ter uma área produtora pertinho aqui, super acessível para os cariocas, que vai valer a pena visitar, que vai valer a pena conhecer os rótulos sem sombra de dúvidas. E gerar também aí uma melhora na economia também do Estado, né? A gente já tem uma rota cervejeira na região serrana, quem sabe aí futuramente na área do vinho, né? Agora, eu queria que você desse uma dica para quem está nos assistindo, leigo ainda no assunto. O que você recomenda na hora de escolher um bom vinho, assim, né? Talvez de rótulo mais acessível também, porque talvez isso ainda afaste muitos consumidores do vinho. Mas o que você orienta, assim, na hora de escolher o vinho, talvez numa prateleira de supermercado, por exemplo? Flávia, vale a pena se jogar, vale a pena arriscar. O vinho, ele... você precisa de um certo tempo, de uma certa maturidade para entender o que você gosta. Mas essa maturidade só vem se você se der o direito de provar, se permitir conhecer. Então, recomendo, vai no supermercado, vai numa loja, compra um vinho que você considera acessível dentro da tua faixa, enfim, da faixa de preço que você acha interessante. Prova, não gostou, tenta de novo e assim você vai construindo o teu paladar, criando as tuas referências. Acho que a dica que eu dou para quem quer consumir vinho, quem quer começar é... Começa, se arrisca, né? Se permite. Para o clima carioca, tem alguma recomendação específica, muito calor? Hoje está friozinho, o tempo melhorou, está até bom para vinho, né? Mas, assim, para aquele calorão carioca também, o que você recomenda? Olha, o Brasil é um grande produtor de vinhos, como a gente falou, e a gente tem um talento natural para a produção de espumantes. Vinhos brancos e rosês também entram nesse grupo. Eu acho que para o verão carioca não há nada que combine mais do que um espumante gelado, do que um vinho branco, do que um vinho rosê. Então, a minha dica para quem quer conhecer também, seguir nesses estilos, seguir essas linhas que são mais refrescantes, que têm tudo a ver com a gente, com o clima carioca, com o povo carioca. São vinhos mais alegres, vamos dizer assim. Agora, voltando à sua história, recentemente você lançou o livro, né? O Vinho Mudou a Minha Vida, na Bienal de São Paulo. Ele vai ser lançado agora 12 de outubro aqui no Rio de Janeiro, né? Onde vai ser esse lançamento? Fala um pouquinho desse livro para a gente. Claro. O livro é esse aqui que estou mostrando para você. O Vinho Mudou a Minha Vida, a trajetória do ex-morador de favela que se tornou o melhor sommelier do Brasil. A gente fez um pré-lançamento na Bienal de São Paulo, no último dia 14 de setembro. Agora, no dia 12 de outubro, a gente faz o lançamento oficial aqui no Rio de Janeiro. E eu queria, obviamente, deixar aqui como recomendação, inclusive como incentivo para esses meninos e meninas que nós falamos anteriormente, que querem, enfim, buscar a inspiração, a motivação para seguir suas vidas, construir suas carreiras. Então, está aqui o livro. O Vinho Mudou a Minha Vida. Obrigada, Renato, pela participação. Parabéns pelo livro. Sucesso aí no lançamento, dia 12. Muito obrigado. É isso aí, Vicente. Antes de devolver para você para o estúdio, fica a recomendação para a gente, né? Sextou. Hoje o Climinha aqui no Rio de Janeiro está pedindo um bom vinho. Então, aproveite aí o fim de semana, tá bem? Voltamos ao estúdio. É verdade, Flávia. Sextou com vinho. Obrigado. Agradece aí o Renato. Uma ótima história dele, né? E vamos ao nosso giro de notícias de hoje. Médicos do setor de doenças sexualmente transmissíveis da Universidade Federal Fluminense estão participando voluntariamente da campanha Telecifilis. Durante todo o mês de outubro, das 10 horas da manhã às 6 da tarde, o público pode ligar para o número 21 3005 3102. Os médicos vão dar informações sobre modos de transmissão, sintomas, diagnóstico, prevenção e tratamento da doença. Em 2022, o Brasil teve mais de 212 mil casos de sífilis adquiridas e mais de 26 mil casos de sífilis congênita, quando a gestante transmite a doença para o bebê. Não é necessário se identificar ao fazer a ligação. O Museu do Amanhã está cada vez mais acessível e inclusivo. Os visitantes já podem contar com a recepcionista Maia, uma simpática robô programada para conduzir as pessoas com deficiência visual até pontos como o elevador que leva às exposições, ao banheiro e ao restaurante. Maia se tornou também um novo xodó das crianças, uma atração a mais naquele que é o museu mais visitado no Rio de Janeiro e que em 2025 vai completar 10 anos de existência. Estão abertas inscrições para a segunda edição do concurso ambiental e cultural Cine Guandu, promovido pelo Comitê Guandu RJ. O tema para a produção dos documentários será Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos. A iniciativa é direcionada aos alunos de instituições públicas e privadas de ensino médio ou superior, de algumas cidades da região metropolitana, da Baixada Fluminense, do Vale do Paraíba e parte do Centro Sul Fluminense. Assim como aconteceu na primeira edição, a ideia é incentivar os estudantes a pensar nas questões ambientais. O prazo para inscrições vai até 15 de dezembro. Os interessados podem obter mais informações no site do Comitê Guandu. Os três primeiros colocados receberão como prêmio notebooks, tablets e celulares. Orquestra sinfônica no Teatro Municipal, Grupo Sates dançando o lugar para guardar animais e uma roda de choro no Festival Gamboa de Portos Abertos. Veja agora as nossas dicas da Agenda Cultural. Bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerje. Abrimos essa edição com a Orquestra Sinfônica Mariúcia Iacovino, composta por jovens músicos de Campos dos Goitacazes e que se apresenta nesta sexta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Com regência do maestro Brian Fleming, a orquestra é composta por jovens entre 10 e 19 anos e é uma realização do Instituto Del Arte. A apresentação faz parte da turnê Orquestrando a Vida que, depois da apresentação no Rio, no dia 4 de outubro, continua em Campos dos Goitacazes, no dia 10 de outubro, na Arena Davi Machado e encerra no dia 16 de outubro no Teatro Municipal de Niterói. No Rio e em Campos, a apresentação começa às 8 da noite. Já em Niterói, o espetáculo é às 7 da noite. Já pensou o que acontece com as palavras em tempos em que cada vez mais nos comunicamos com imagens, gifs e emoticons? É isso que a atriz e dramaturga Cecília Ripoll explora na peça Fantasiosa Exposição das Palavras, em cartaz no Espaço Cultural Municipal Sérgio Porto, no Humaitá. Na peça, Cecília aborda desde os impactos das palavras no mundo até histórias fictícias da vida das letras. As letras, elas vagavam soltas pelo universo. Com o co-direção artística de Juliana França ao lado de Cecília, o espetáculo fica até o dia 20 de outubro, na Sala Preta do Espaço Cultural, sextas e sábados, às 7 da noite, e domingos, às 6 da tarde. A Casa de Mistérios promove, nesta sexta-feira, 4 de outubro, uma roda de choro com a cavaquinista Luciana Rabelo, como parte do sétimo festival Gamboa de Portos Abertos. A Casa de Mistérios promove, nesta sexta-feira, 4 de outubro, uma roda de choro com a cavaquinista Luciana Rabelo, como parte do sétimo festival Gamboa de Portos Abertos. Em celebração de Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga, Luciana é acompanhada de mestres chorões em uma noite de música instrumental na região portuária do Rio. A Casa de Mistérios abre às 5 horas da tarde e a roda começa às 6. A entrada é gratuita. Sexta-feira é dia de dança contemporânea em São João de Meriti. O grupo Sats apresenta o espetáculo O Lugar para Guardar Animais, selecionado pelo edital de cultura Sesc RJ Pulsar. Com direção de Rodrigo Gondim, a apresentação usa trilha sonora e duas toneladas de areia colorida para criar imagens e evocar sentimentos e ideias sobre revoltas e revoluções em um palco circular, equilibrando o campo de visão e a interação da plateia. A apresentação é às 7 da noite. Na quinta-feira, 3 de outubro, chegou às prateleiras o livro Cinema de Arquivo Imagens em Memória da Ditadura Militar, da pesquisadora e professora da PUC-Rio, Patrícia Machado. No livro lançado pela Sagarana Editora, Patrícia usa imagens do cinema, acervos públicos e privados e outras fontes de pesquisa para contar as histórias que não devem ser esquecidas sobre o que o Brasil viveu durante a ditadura militar. O livro foi lançado durante uma noite de autógrafos na PUC-Rio e já está disponível nas livrarias. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Você vê aqui na tela Cordeiro, tempo nublado, 23 graus nesse momento, Guapimirim também nublado, 23 graus, Paracambi também nublado, 20 graus, e Engenheiro Paulo de Fronten, que está nublado, 17 graus, Engenheiro Paulo de Fronten, que está completando hoje 61 anos de emancipação. Parabéns à cidade. Vamos ver agora como está o tempo no Rio de Janeiro. Você vê imagens aí da central do Brasil. O dia amanheceu com chuva e vai ficar assim o dia todo. Nesse momento faz 21 graus. A máxima para hoje é de 23 graus. Chove também no sábado e o sol volta a aparecer no domingo. As temperaturas oscilam entre 19 e 23 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerje termina aqui. E se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, tvalerja, arroba, alerje.rj.gov.br. Um ótimo fim de semana para você. E até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho